Música Sou a professora Gisele, do colégio Albert Sabin, do aula de ciências, e hoje nós fizemos um teste com as armadilhas contra o inseto da dengue. A nossa armadilha funciona à base da energia elétrica, ou mais precisamente, das descargas elétricas que vão matar os mosquitos. A IFM vai ser atraída pelo ácido lático, que serve como o suor humano. E ao tentar entrar em contato com a substância, ela vai passar pelas doces e vai sofrer com a descarga elétrica. A atividade da professora Gisele, ela tem um ponto muito interessante, que é a forma como ela une diferentes habilidades. Então a gente tem uma habilidade relacionada à questão de doenças e problemas de saúde pública, que é o caso do mosquito da dengue. E a gente tem também uma habilidade que está específica do oitavo ano, que é a produção de circuitos elétricos. Historicamente, no ensino de ciências, a gente tem o costume de, quando vai pensar no currículo, aglutinar os conteúdos em determinados anos. Por exemplo, química e física, os objetos de conhecimento ficam muito condensados no nono ano. E a base, na verdade, traz uma ruptura com esse padrão. Então ao invés da gente ter, por exemplo, conceitos sobre matéria e energia apenas em um dos anos do ensino fundamental, isso aparece como um eixo estruturante que percorre cada um dos anos do ensino fundamental. A dengue é um problema de saúde pública, que afeta todo mundo de uma forma geral. Os nossos alunos moram no entorno da escola, em bairros um pouco mais distantes, que também enfrentam problemas com a dengue. Por causa disso, nós pensamos em construir armadilhas que tivessem como objetivo diminuir o número de insetos que transmitissem a dengue. Quando a gente trabalha numa concepção de práticas investigativas, o papel do professor muda um pouco. Primeiro, ele precisa planejar muito bem essa rota de investigação. Não pode ser só um experimento com cara de receita de bolo. E o que muda bastante também é a forma como o professor media o processo. No experimento clássico, que está mais ligado à verificação de um conceito, a gente apenas verifica se os estudantes conseguem completar essas etapas e observar e responder algumas perguntas. No experimento que tem um caráter mais investigativo, o professor precisa estar atento à discussão que os alunos realizam nos grupos e promover a intervenção quando ele achar que isso é necessário, para que o aluno realmente consiga construir o conhecimento que a gente espera quando a gente faz o planejamento da atividade. A atividade da professora Gisele é bastante interessante porque ela usa os elementos da aprendizagem baseada em projetos para estruturar essa investigação científica. Então, existe um momento inicial onde os alunos levantam um problema, eles trabalham em cima de uma questão norteadora. Numa segunda parte, eles trabalham com pesquisa e com a proposta para criar uma solução para esse problema. E a partir daí é que os estudantes criam essas armadilhas e fazem a testagem. Então, eles levantam hipóteses, se ela vai ou não vai funcionar e como ela vai funcionar, fazem essa testagem e voltam em sala para discutir. Após os dados coletados, os alunos listaram quais eram as fragilidades ou qual fragilidade que eles gostariam de combater e, a partir daí, planejaram a armadilha. Após a apresentação das armadilhas, dos planejamentos das armadilhas, nós observamos que apareceram muitas ideias com o uso de circuito elétrico. Partindo aí, nós fizemos uma oficina com os alunos sobre como construir um circuito elétrico. Durante a oficina do circuito elétrico, os alunos foram expostos a questionamentos sobre quais eram os componentes que eram utilizados nesse circuito, qual era a função de cada um dentro desse sistema, que tipo de transformação de energia acontecia e qual era o papel desse circuito na armadilha que ele estava projetando. Após os alunos terminarem as armadilhas, a gente procurou alguns lugares da escola, que pudessem ser utilizados para a gente fazer os testes e levou cerca de dois dias para que a gente coletasse os resultados. Após o teste das armadilhas, discutimos os resultados, verificamos a possibilidade de melhorias, avaliamos o projeto e concluímos. Durante o processo, a avaliação deve ser feita o tempo todo, principalmente a de observação. Com as observações que são feitas durante todo o projeto, eu consigo perceber se eu preciso melhorar algumas práticas, se eu preciso retomar alguns conceitos que ficaram não muito entendidos pelos alunos e no que a gente precisa melhorar para as etapas futuras. Aqui no Colégio Albert Sabin, nós temos espaços privilegiados para executar atividades como a da armadilha. Porém, ela é possível ser realizada em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Nós utilizamos materiais de sucata, isso os alunos podem conseguir em casa, a escola mesmo pode fornecer, e você não precisa exatamente de um espaço que tenha a cara de um laboratório ou de um ambiente maker. Você pode fazer na sala de aula, você pode fazer no pátio da escola, em qualquer lugar, mas você precisa planejar e acreditar que é possível. O contexto da professora Gisele é o mosquito da dengue, mas a forma como ela usa os elementos do STEM e da aprendizagem baseada em projetos pode ser aplicável para o desenvolvimento de várias outras habilidades da base. Então é muito interessante olhar para os elementos dessa aula e como você pode incorporar em outras aulas ou em outros contextos próximos à realidade da sua comunidade, por exemplo.